Rei, Senhor, eu te dou o louvo Te glorificarei, Santo Rei dos Reis Manifesta a Tua presença Com Teus anjos poderosos Que agora, nesse momento, vou Te adorar Te glorificarei, Santo Rei dos Reis Te adoro pra sempre, Te glorifico, Senhor Manifesta, Espírito Santo Venha com todo o Teu poder Sempre vou Te adorar Vou Te glorificar Rei dos Reis, Senhor Eu Te dou o louvo Sempre de coração Com grande amor Manifesta a Tua presença Transforma minha vida Santo e poderoso Rei dos Reis, Senhor Te glorifico, Pai Te adoro pra sempre Te glorifico, Senhor Manifesta, Espírito Santo Venha com todo o Teu poder Venha com todo o Teu poder Venha com toda a minha vida Santo e poderoso Te glorifico, Pai Te glorifico, Pai Te glorifico, Pai Legenda por Sônia Ruberti